Olá, confira os destaques do jornal desta terça-feira, 18 de agosto de 2015. O advogado de Souza recebe cidadania pessoense da Câmara. Apresenta muita coisa, o grande amor que eu tenho por esta cidade. Você sabia que idosos, gestantes e deficientes têm direito a período de tolerância maior em estacionamentos públicos e privados da nossa capital? Onde a carência for de 10 minutos, como a Zona Azul, a carência para essas pessoas com locomoção reduzida será 20 minutos. E veja também, o parlamentar comenta protestos ocorridos no último fim de semana em Vompessoa. Eu acho que nós estamos vivenciando, acima de tudo, uma crise que não é só política, é uma crise institucional. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprecia mais de 12 matérias na manhã de ontem. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Câmara, que já está no ar. Bom dia. Na última sexta-feira, a Câmara homenageou o advogado paraibando, nascido na cidade de Sousa, Tarsísio Orsterne Carneiro. Ele recebeu a cidadania pessoense do vereador doutor Luiz Flávio. Vamos ver. O advogado, que é natural de Sousa, recebeu o título de cidadão pessoense das mãos do vereador Luiz Flávio, que justificou a homenagem enaltecendo o grande servidor público paraibano que fez de João Pessoa sua casa. O senhor Tarsísio é um sertanejo bravo, de uma família de quase nove irmãos, mas que através de educação se formou em juiz de direito. Depois de muitos anos decidiu ingressar em outra carreira que foi auditor fiscal, tendo trabalhado em Receita Federal, no INSS, em vários órgãos aqui na cidade de João Pessoa. E ao longo da sua vida nós imaginávamos que seria a hora da Câmara Municipal de João Pessoa, assim fazê-lo adotando também como filho da nossa cidade. Por isso, hoje estamos aqui nessa sessão, nessa festa, entregando o título de cidadão pessoense ao ex-juiz de direito e ao auditor fiscal, o senhor Tarsísio Osterne. Tarsísio Osterne falou com grande amor da emoção em ser homenageado pela cidade que escolheu. Representa muita coisa. O grande amor que eu tenho por essa cidade. Eu estudei, fiz todos os meus estudos aqui, casei com uma moça nascida aqui em João Pessoa, meus três filhos nasceram aqui, meus sete netos também nasceram aqui, eu terminei o curso superior aqui, meu primeiro emprego foi aqui, me casei, constitui família e gosto muito dessa cidade. João Pessoa, foi o lugar onde o senhor se estruturou? Ah, perfeitamente. Foi o lugar que eu escolhi para morar, para viver e onde vivi os melhores momentos de toda a minha vida. O ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, visitou a Paraíba na última sexta-feira para participar da instalação do projeto Audiência de Custódia no Estado. Na oportunidade, o ministro foi homenageado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, que entregou a medalha do mérito judiciário em sessão solene realizada no pleno do Tribunal de Justiça. O presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, o vereador Duval Ferreira, esteve presente ao evento, representando a mesa diretora da casa. O governador do Estado da Paraíba, Ricardo Coutinho, o prefeito da capital, Luciano Cartacho, e autoridades do Judiciário da Paraíba também compareceram. E o vereador Bira, do Partido dos Trabalhadores, comentou a repercussão dada aos protestos do último domingo, ocorridos em todo o país, e falou sobre o momento político vivido pelo Brasil. Eu acho que nós estamos vivenciando, acima de tudo, uma crise que não é só política, uma crise institucional, crise das instituições, e que, na verdade, não pode ser creditada a um partido exclusivamente, não pode ser creditada a presidenta Dilma tão somente. Você tem um clima de total instabilidade a partir do momento que os presidentes das duas principais casas legislativas do nosso país estão sendo investigados pela Operação Lava Jato. E, evidentemente, pouco espaço se dá na mídia a essas investigações dos parlamentares, porque se quer o tempo todo colocar o foco no governo da presidenta Dilma, que passa por dificuldades, evidentemente. Nós tivemos, até estávamos debatendo aqui na sala VIP com os vereadores, tivemos anos em que o governo do PT apresentou ao Brasil um crescimento de mais de 7% do PIB. E, evidentemente, as crises do capitalismo são cíclicas, e hoje nós estamos vivenciando uma crise que não é só privilégio, entre aspas, do Brasil. É uma crise mundial que tem levado o desemprego à Europa, que tem levado crescimentos ínfimos da economia, até em países bastante industrializados, que vinham apresentando a sede histórica do crescimento do PIB e do crescimento de sua economia, do ponto de vista bem alto, bem significativo. E as manifestações, elas devem ocorrer de forma pacífica, mas, acima de tudo, o que nós repudiamos é a tentativa de se estabelecer, a finalização do mandato da presidenta Dilma, que foi legitimamente eleita nas urnas na última eleição, e que se tenta o tempo todo desqualificar essa democracia nova que nós estamos vivenciando, mas é uma democracia sólida brasileira. Então, esse tipo de atitude que busca um golpe, que busca a diminuição do mandato, que busca que outros atores possam ser, possam chegar à presidência da República, que não sejam pelo poder do voto popular, isso realmente é lastimável. E o vereador Fuba, do PT, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deu destaque a alguns projetos apresentados na reunião de ontem. Tem dois projetos também de minha autoria, o que determina que sejam implantadas as doulas nos hospitais, para acompanhar as gestantes das maternidades, seja no pré-parto e pós-parto também. Além do desperdício de água, esse é um projeto que já estava tramitando há muito tempo, foi votado também nesta manhã, onde disciplina o uso da água. Por exemplo, proibindo você lavar calçadas com mangueira, veículos, faz com que também algum vazamento aconteça, que de imediato a Cajep venha fazer o reparo, podendo, inclusive, as pessoas denunciarem e multarem, no caso, a Cajepa, Enfim, são projetos interessantes que foram votados e apreciados hoje, e eu espero que no plenário sejam também unânimes. Enquanto as reuniões, vereador, elas permanecem de 15 em 15 dias? Elas permanecem de 15 em 15 dias, nós estamos dando celeridade aos projetos, estou encaminhando já essa semana também vários projetos para os vários relatores, e está indo bem, os trabalhos da Câmara estão indo muito bem, porque não está existindo em PC, não está trava com os vereadores, eles estão realmente fazendo os seus relatórios o mais rápido possível, entregando à comissão para que a gente possa ser apreciado. Muito bem, eu converso a partir de agora com o vereador Edson Cruz, do PP, que é o nosso convidado de hoje. Vereador, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Edmilson, bom dia a todos os que podem nos assistir nesse momento. Vereador, nós tivemos no último domingo manifestações no país inteiro, essas manifestações, claro, com o objetivo claríssimo de pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Em São Paulo, Minas Gerais, em Brasília e no Rio de Janeiro, registrou-se um contingente respeitável de pessoas. Mas nas demais capitais dos estados, posso dizer que a montanha pariu um rato, não houve tanta repercussão. Que avaliação o senhor faz dessas manifestações? O senhor acha que o momento é propício para esse tipo de manifestação? Há clima para que haja o impeachment da presidente da República? Até apresento data, nada que abonasse a conduta da presidente da República apareceu, né? Todo mundo sabe, o processo é um processo difícil que está passando aí o país, mas, na minha avaliação, o processo começou errado quando partidorizou as discussões. PSDB e os partidos aliados que fazem aquela frente e oposição assumiram o movimento. Todo mundo sabe que São Paulo, a atuação do PSDB, o governo do estado lá, o PSDB realmente é o berço do PSDB, do PSDB, e eles têm realmente uma atuação muito forte no estado de São Paulo. Afora aí, você vê o estado afora aí repercutando, não repercutiu os manifestos, as manifestações tanto quanto vai ter agora no dia 20. Os movimentos sociais, os movimentos sinicais, eu falo no geral. O movimento social, quando eu falo, eu falo sinical, associações de moradores, clube de mãe e diversos movimentos aqui de LBT, vai à rua. Vai à rua porque a gente sabe muito bem nos últimos tempos, Edmilson, o avanço que o país teve. Tem a crise mundial que a gente está passando também, mas em nenhuma parte desse país o cidadão teve tanta oportunidade que a gente teve nos últimos 16 anos. A facilidade de você adquirir um imóvel, uma casa própria, imobiliar. Você recebeu aqui na Paraíba o PAC, que a gente aumentou do governo Lula para o governo Dilma, a gente duplicou o número de financiamento aqui no estado. A gente tem do governo Lula para cá a duplicação das BR. A Paraíba aqui é referência no país. As melhores BR que nós temos. Não pode se queixar, né? E BR é excelente. E o interior tem recebido mais estradas e mais estradas. Isso é fruto da parceria que tem sido feita tanto com o governo do estado como com o governo municipal e as prefeituras. A cada dia que passa a gente recebe um CREI, recebe uma UPA. E a gente sabe que esse dinheiro vem do governo federal. Quer dizer, a distribuição tem sido grande. Só basta ter projeto, independente de co-partidário, se a prefeitura é do PMDB, do PSDB, do PT, sei lá de quem for. Governo federal, o projeto é bom, tem apoiado. Então você veja bem, o cidadão hoje pode dizer assim, eu tenho um filho médico. Você sabe o quanto era difícil você pegar uma pessoa pobre, conseguir levar a universidade e se formar. A dificuldade que se tinha de passar, você fazia festas e mais festas quando, seja qual for o curso universitário, que você passava no vestibular para você entrar na universidade. Hoje, qualquer cidadão hoje, você pode ir procurar linha de financiamento e o número de procura é tão grande que não conseguiu atender esse ano, atender a todo mundo, porque é muita gente. Mas você veja hoje o filho do pobre, o filho do preto, seja lá qual foi, sendo médico, engenheiro, advogado, tudo com financiamento. Todos têm acesso à universidade. Então a universidade ampliou. A gente tem aqui também o Nordeste, todo mundo sabe que é uma parte do país que é muito carente. E nós temos aqui uma renda que vem ajudar bastante a aquecer a economia local, que é a Bolsa Família. A Bolsa Família resgatou a cidadania de muita gente que tem pelo menos o direito de fazer as três refeições, porque o pouco que você recebe da Bolsa Família, você sabe muito bem que o básico de muitas famílias do interior é ter uma fuga, é ter um arroz, é ter um feijão e ter uma carne de charque. Isso garantiu ao cidadão poder garantir o alimento para que sua criança vá até a escola. Então a gente tem diversos programas. Você hoje pode comprar um carro, pode comprar um celular, pode adquirir uma casa, mobiliar. Você tem diversos programas que o governo federal tem disponibilizado para a população. E a facilidade de um crédito, linha de financiamento, nós temos diversas linhas, como Minha Casa Minha Vida, que está chegando até 23 mil de financiamento. Então nunca se construiu tanto nesse país como no governo do PT. Lógico que daí por diante só se atira pedra e árvore que dá fruto. Isso tem acontecido constantemente. A discussão, o julgamento da população foi o ano passado, quando a presidente foi eleita com 3 milhões de votos a mais do que o seu concorrente. E esse debate de impeachment ou não, vamos deixar para daqui a 4 anos, quando provavelmente, mais uma vez, a população vai eleger um presidente Lula, provavelmente retornará à presidência da República, porque é comprometido com as causas sociais e tem dialogado com a população, com a sociedade. E toda crítica é legítima, fortalece, ajuda até a gente melhorar, desenvolver um pouco mais a forma de governar. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre o assunto que o senhor mais gosta. E veja a seguir. Lei do vereador Lucas de Brito, dobra tempo de tolerância para idosos, gestantes deficientes em estacionamentos públicos e privados, diz bom pessoa. Saiba mais detalhes em instantes. Até já. Leis gloriosas pelo mundo Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. É, existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania. E a gente leva isso a sério. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são pra você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda. Mas antes, pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Estamos de volta e vamos ao plenário onde a repórter Sueli Gonçalves está e traz as novidades da agenda da semana na Câmara. Bom dia, Sueli. Bom dia, Edmilson. Bom dia a todos que acompanham a TV Câmara. Esta semana nós teremos três sessões solenes e uma sessão especial. As sessões solenes são todas para entrega de título de cidadania. A primeira será hoje à tarde aqui no plenário, o senador Humberto Lucena, que é o plenário da Câmara Municipal de João Pessoa. É de autoria do vereador Bruno Farias e será às três horas. Então hoje às três da tarde teremos a primeira solene. A próxima será na quinta-feira e será na Academia Paraibana de Letras. É outra sessão solene de autoria do vereador Fernando Milanês, às quatro horas da tarde. Também na quinta-feira, dia 20, nós teremos aqui no plenário uma sessão especial para homenagear o dia do maçom. Esta sessão já é de autoria do vereador Benilton Lucena e Sérgio Dasac. Finalizando a semana, a última sessão solene é de autoria do vereador Bosquinho e será também aqui no plenário da casa, às três horas da tarde. Edmilson. Obrigado, Sueli. O repórter Sueli Gonçalves está falando ao vivo lá do plenário do senador Humberto Lucena. E uma lei de autoria do vereador Lucas de Brito beneficia pessoas com necessidades especiais, idosos e gestantes em estacionamentos de João Pessoa. Vamos ver o que a população acha dela na matéria de Meire Alce. Na verdade, as gestantes, as pessoas com deficiência e os idosos têm o direito a uma carência em dobro. Então, onde a carência for de 10 minutos, como a zona azul, a carência para essas pessoas com locomoção reduzida será 20 minutos, em dobro. Nos shopping centers, onde a carência for de 15 minutos, serão 30 minutos de carência para essas pessoas. E me parece ser uma tendência realmente elastecer esse tempo, não só em razão à própria dificuldade da locomoção, mas hoje a questão do maior público nesses locais, o que tem levado a uma maior demora na realização das compras, das mercearias e por aí vai. Esse projeto é importante que a população tenha conhecimento para que possa cobrar nos locais que tiverem acesso, seja a zona azul, seja em shoppings ou supermercados? O papel da TV Câmara de grande relevância para a nossa casa, para a cidade de João Pessoa, é justamente o de publicizar direitos que são criados nesta casa para que os seus beneficiários possam, ao conhecê-los, também cobrá-los. Afinal, existe aí o PROCON, a própria Câmara Municipal, o Ministério Público, à disposição para, Havendo o direito, cobrar das empresas, do próprio poder público, o cumprimento, a observância, o respeito aos direitos das pessoas. Nós tivemos aí o autor da lei, o vereador Lucas de Brito, explicando a sua iniciativa. Vamos ficar devendo a matéria com a repercussão aqui na cidade de João Pessoa sobre essa iniciativa do vereador oposicionista. E eu continuo a conversa com o nosso convidado de hoje, que é o vereador Edson Cruz, do PP. Vereador Edson Cruz, Mangabeira tem todos os motivos do mundo para comemorar, para rir à toa, como se diz lá no mercado de Mangabeira, com os benefícios que vai receber nos próximos dias. Da Prefeitura ter recebido sempre algumas intervenções importantes, muitas intervenções importantes. E está prevista até o final do mês a inauguração do Trevo das Mangabeiras, essa obra gigantesca aí do governo do Estado. Como é que está a expectativa em relação a essa obra, ao recebimento dessa obra, vereador? E eu gostaria que o senhor também falasse alguma coisa sobre as 70 obras que gradativamente estão sendo entregues pelo prefeito Luciano Cartacho, que serão entregues até o final do ano, essas 70 obras, até em uma homenagem aos 430 anos de aniversário da cidade de João Pessoa. Fique à vontade. É, na realidade, parece até uma coincidência, né? O prefeito hoje tem 70% e um pouquinho mais de aprovação na cidade. Até o final do ano, é uma obra, praticamente duas obras por semana sendo inauguradas, algumas visitas, né? Tem algumas atividades também. Por exemplo, nós tivemos o lançamento também de umas árvores que foram doadas lá em Mangabeira e plantadas no último sábado também. Nós estávamos para receber... São árvores nativas, né? Na floresta nativa, na bata atlântica. E, inclusive, devemos intensificar essa luta aí, porque o bairro de Mangabeira é um bairro que todo mundo antes plantava na frente das suas casas. E por questão de segurança pública, a gente terminou recuando, cortando. Você veja que todas as casas no Quintal têm pé de coqueiro, têm pé de manga, tem isso. Mas a gente vai voltar àquela discussão de arborizar também o passeio também, né? O passeio também cortou um pouco. O bairro de Mangabeira foi um dos que mais recuou devido à segurança pública. O bairro agora está ficando bacana mesmo de morar, potencial de cidade. Nós estamos recebendo um investimento atrás do outro. Nós vamos receber agora o Centro Cultural Tenente no Sena, ali em Mangabeira também. Aquela iluminação que vai beneficiar bastante. E nós estamos com uma luta muito grande também, administrativa em Mangabeira. E aí, com o apoio de todos, né? O empenho da bancada da Câmara, todos dentro de situações de oposição, que tem apoiado também, é a questão das escrituras. É um problema sério. Existe o Teto, que comprou a cartilha imobiliária da CEAP, e que levou todos os contratos daquelas casas de Mangabeira, até da emergência. E hoje eles já receberam mais de 90% dos seguros e não entregaram as escrituras das casas de Mangabeira. E a gente é preocupado, inclusive passa um requerimento hoje na manhã de hoje, pedindo que o Ministério Público intervenha. Eu tenho preocupação é que se essa cartilha imobiliária, de repente, o Teto é vendido no Rio, e as escrituras vão embora, e como é que fica a situação de cada montuário de Mangabeira? Eu tenho constantemente pessoas me procurando em Mangabeira, a questão de que, olha, eu tive o problema que meu pai ou meu tio ou meu irmão faleceu, e a gente não está conseguindo fazer o inventário, porque a gente não tem a escritura da casa. E preocupa. Mas a gente está recebendo aí, lógico que isso é uma preocupação, as carras de Mangabeira, todas foram quitadas, e a preocupação é essa do Teto. Mas com relação a benefícios, aqui, por exemplo, alguns quiosques da Lagoa estão indo para uma área praticamente nobre ali, em Mangabeira, que é próximo ao shopping. Hoje o shopping a gente tem a IC, a gente tem a Escola Tec, até o shopping, o viaduto que vai ser entregue agora. Com certeza nós vamos receber por parte da Prefeitura o shopping dos artesões também nas imediações, e o bairro está recebendo, próximo também a um programa de saúde da família, um PSF também que está naquela localidade. E o que acontece? Mangabeira, a cada dia que passa, é investimento da Prefeitura, do Estado, mas sempre na parceria com o Governo Federal. E isso é muito importante, o bairro está desenvolvendo assim, com uma força extraordinária. Agora, uma curiosidade minha, com a construção desse trevo das Mangabeiras, aquele problema de mobilidade que nós temos ali envolvendo Mangabeira, bancário e tal, isso aí vai dar uma aliviada? Acaba, definitivamente. Trânsito pesado, ele passa direto. Por baixo, é quem vai para as praias, que passam direto, ou quem vai utilizar a BR, né? E nós vamos ganhar, a Prefeitura também tem a intenção de fortalecer aquele segundo giradouro ali, porque lá de lado, de lado, aonde se criticava tanto a questão do Caique, a universidade já iniciou. Nós vamos ter um campus da Universidade Federal ali. E de lado, onde tem um campo de futebol, de lado do Caique, será o terminal de integração do Mangabeira. Então, a gente vai integrar com os três terminal, porque nós vamos ter um na 2 de fevereiro, outro nas 3 de lagoas, e Mangabeira vai... Você vende o Valentina Figueiredo, você vende o Jacarapé, a Praia da Penha, você vende toda aquela parte ali de Paratibo, o Parque Calbói, toda a Valentina aqui, a Grande Valentina, vai jogar ali em Mangabeira. E dali nós vamos sair com o BRT. Então, praticamente, a gente está de uma forma assim, organizada, bem estruturada, tanto para o transporte coletivo, como para quem vai utilizar a universidade aqui. Nós vamos estar no campus, que o Caique agora vai ser uma universidade, próximo ali a CEAP, e nós vamos ter ali a UDSOS, a Secretaria de Segurança Pública, a Escola Técnica. Nós vamos avançar bastante ali, e com certeza o bairro não vai demorar muito, não, para se transformar numa cidade. Muito bom. Vereador Edson, muito obrigado pela sua presença. O nosso tempo acabou, o senhor vai ter que participar agora da sessão ordinária, que começa em seguida. Muito obrigado. É curto o tempo aqui. É verdade. Muito obrigado pela sua presença, vereador. E o Jornal da Câmara termina aqui. Se você quiser rever esta edição do Jornal e outros programas, entre na Fanpage ou no YouTube da Câmara. O endereço é tvcâmara.jp. Um bom dia a todos e até amanhã. E o Jornal da Câmara.jp. E o Jornal da Câmara.jp. E o Jornal da Câmara.jp.